Vamos ser sinceros, você realmente limpa o ouvido do seu cachorro, assim como o veterinário recomenda? Você, às vezes, percebe o seu cachorro se coçando, às vezes você encosta no ouvido dele, ele chora ou até tenta te morder. Às vezes, você vê ele se coçando numa intensidade que parece que ele vai arrancar um pedaço do ouvido. Pois é, muitas vezes as pessoas acabam esquecendo ou negligenciando a limpeza de ouvido. E no vídeo de hoje a gente vai conversar mais um pouquinho sobre a importância disso e também sobre o ouvido, a saúde geral do ouvido do seu cachorro. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pés. Eu já fiz vários vídeos sobre limpeza de ouvido, só que não adianta, né? Não adianta porque as pessoas precisam saber disso. Eu sempre, sempre falo e bato nessa tecla. 99% dos pacientes que eu atendo, as pessoas não fazem a higienização correta dos ouvidos. E desses 99%, a gente pode falar aí que pelo menos 60% tem otite em algum grau. Alguns e até um grau bem, bem forte, que às vezes o doutor acha aquilo tão normal que ele nem solicita consulta pra aquilo. Ele solicita consulta pra outros problemas, mas aí que o veterinário vai fazer a avaliação física e acaba descobrindo que o animal tá com uma otite severa ali. Então, é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo mais uma vez falar sobre saúde auditiva com vocês. A saúde auditiva, gente, não é só questão de higiene, é questão de saúde também. Afinal de contas, a gente tem as otites aí e que podem ser inflamatórias, infecciosas e por aí vai. Então, é muito importante eu alertar vocês que isso pode gerar um problema grave, como um otomatoma, por exemplo, ou também problemas neurológicos. Tem gente que acha que o veterinário exagera quando fala sobre isso, mas na verdade, não. Na verdade, aquele cachorro que ele se coça demais, que ele bate muito forte no ouvido e se esfrega demais, sim, ele pode ter ruptura de tímpano e sim, vai aumentar demais a chance dele desenvolver algum problema neurológico. Isso aconteceu recentemente, eu mostrei pra vocês lá no Instagram, quem me segue no Instagram viu a história da cachorrinha que eu mostrei pra vocês, que tava com um otomatoma e que quando eu cheguei lá pra poder avaliar, pra fazer uma avaliação pré-cirúrgica, eu constatei que ela tava com sintoma neurológico, que sim, ela precisava urgentemente ir pro veterinário ou neurologista, antes de pensar em qualquer tipo de cirurgia. A gente, sim, precisa cuidar, não tem como eles próprios fazerem. Então, a gente que tem um cão, a gente precisa se dedicar um tempo pra saúde e pra higiene dele. Eu sei que tem gente que tem um cachorro lá fora, eles aqui dentro, e é muito pequeno o vínculo, mas ainda assim, se você tá cuidando daquele animal, você é o responsável por ele. E olha, isso vai gastar 5 minutos do seu dia, nem 5 minutos, e uma vez por semana pelo menos, e isso vai te economizar um dia, não, em um tempão, porque tratar a doença de ouvido é muito chato, é muito demorado, e normalmente essas doenças se tornam crônicas, então elas vão e vêm, vão e vêm, às vezes mais brandas, às vezes mais fortes e por aí vai. Então, é muito importante você manter essa higienização em dia. Quando a gente tem ali, acúmulo de cera, aquele cerumen amarronzado, ou então amarelado, que parece um pus, com certeza esse ouvido já tá infeccionado. Só tem que descobrir se aquilo é fungo e bactéria, se é só bactéria, se é só fungo, o que é aquilo que tá ali, às vezes pode ser ácaro. Então, a gente precisa descobrir qual que é o problema que tá ali no ouvido do seu cachorro, e tratar aquele problema. Muitas vezes, gente, o tratamento dura muitos meses, tá? Isso é real, não é uma coisa, ah, não, mas eu já tratei o meu cachorro por cinco dias e deu certo, ok. Mas tem casos e casos. Fique esperto pra você não ter essa despesa também, porque os remédios de ouvido, de tratamento, são bem caros, bem salgados, tá? Então, eu gosto de falar isso pra vocês, e falar com relação a preço, porque tem as pessoas que estão preocupadas, sim, com o pet, mas tem as pessoas também que estão mais preocupadas com a questão financeira. Então, eu preciso alertar essas pessoas que estão preocupadas com a questão financeira, que quanto mais você empurra com a barriga, mais caro vai ficar no tratamento depois, e não tem muito como você fugir disso. Tem muitas doenças comuns ali no ouvido, apesar das pessoas só associarem isso com otite, a gente tem otite mesmo, otite externa, a gente tem a presença de corpo estranho, a gente tem também ácaro de ouvido, que é chamado de sarnotodesca, não sei se vocês já ouviram falar. A gente também tem as alergias, que é bem comum um animal que tem uma alergia na pele, ter aí problemas alérgicos no conduto auditivo também. E a gente também tem os pólipos auriculares, que são bem comuns, principalmente naqueles cães que já se coçam, assim, regularmente. Bom, e aqui eu quero contar pra vocês com qual a recorrência que vocês têm que fazer. Eu já ensinei como que é feito o produto, mas vou explicar aqui pra vocês mais uma vez, não tem problema, você vai aplicar o produto sem encostar o bico no ouvido do animal, pra você não contaminar o bico daquele produto. E aí, assim que você coloca o produto, você não precisa contar gotas, você pode fazer um esguichinho até meio que voltar o produto, você sentir que o ouvido tá cheio daquele produto. E aí você vai fazer ali uma massagem nos dois ouvidos, é uma massagem mesmo, tá? Assim, pra quê? Pra que esse produto, ele possa descer até o fundo do conduto auditivo e voltar. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um algodão ou uma gás e vai tirar o excesso daquele produto, e aí você vai fazendo a massagem e tirando o excesso. É muito rápido de se fazer, sério. E quando o animal não tá com problema, aquilo lá não tá doendo, é fácil, é tranquilo de fazer, a maioria aceita muito bem. Os cães que não aceitam bem são aqueles cães que já sofreram muito com o ouvido, e eles lembram, né, que aquilo dói, que aquilo é ruim. Então eles fazem essa associação negativa toda vez que eles veem o produto de ouvido. Vou mostrar pra vocês o que eu uso, porque eu uso esse produto há muito tempo, eu não tenho nada com essa marca, tá, gente? Mas tô mostrando aqui porque é o produto que eu mais gosto, tá? Pra limpeza de ouvido, que é esse daqui, ó. Esse é um produto que não é caro, ele é um produto que ele dá certo pra maioria dos cães e também de gatos, e ele é um produto que ele realmente deixa o ouvido bem limpinho. Dos sete cães que eu tenho, ele não irritou a pele de nenhum deles, e eu já falei isso pra vocês, né, os produtos que eu compro e que eu uso, eu preciso chegar num consenso geral aqui em casa, afinal de contas, precisa dar certo pra todos. E esse foi o produto que eu encontrei que deu certo pra todos, então é isso que eu vou indicar pra vocês dessa vez. Eu já fiz vídeo indicando outros produtos, então se vocês tiverem interesse de assistir, eu vou deixar linkado aqui no box de informação, mas esse daqui é o que eu uso agora, e tem muito tempo que eu tô usando ele. Ele tá rendendo bem, ele tá... Ele tem o pH balanceado, né, ele vai remover ali o excesso de cerúmen, e essa, essa aqui é a ideia só de limpeza, né? Então como que eu faço isso? Uma vez por semana, eu limpo o ouvido de todos eles. E tem alguns cães que tem o tite crônica, que eu acabo limpando pelo menos duas vezes por semana. Por quê? Porque esses cães, eles produzem cerúmen com muito mais rapidez, muito mais facilidade. Então eu acabo limpando justamente pra ter um equilíbrio de pH e não desenvolver, né, o problema. É um produto que eu uso, que eu indico, não tô ganhando nada por isso, tá? Mas tô indicando pra vocês, porque realmente é uma coisa que eu gosto muito. Bom, gente, então é isso. Vou ficando por aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!